Vida Rural MT, a vida do campo na web. Olá produtores rurais, técnicos, agrícolas, profissionais do agronegócio, estudantes e você que gosta de estar sempre bem informado sobre o agro, agende esta data. Dia 29 de maio, sábado, às 8 horas de Mato Grosso ou 9 horas de Brasília, acontecerá o sexto encontro regional de sistemas produtivos. Este evento é promovido a cada dois anos pelo CAT, Clube Amigos da Terra, que é uma associação dos produtores de sorriso no Médio Norte de Mato Grosso. Todas as edições sempre buscando levar aos produtores rurais informações sobre tecnologias que ajudam não só a melhorar a produtividade, como a qualidade do solo e a sustentabilidade da atividade agropecuária. Neste ano, a programação será abordada sobre consórcios forrageiros para sistemas de plantio direto na palhada e também para sistemas de integração lavoura-pecuária. O conteúdo que será apresentado é fruto de um trabalho desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Agro Silvio Pastoril e da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop. Devido à pandemia da Covid-19, este evento será realizado em um estúdio montado na Embrapa Agro Silvio Pastoril em Sinop e com transmissão aqui no site Vida Rural MT, nas redes sociais do Vida Rural, como Facebook, YouTube e Instagram e pelo site do Cate Sorriso, www.catesorriso.org.br. As palestras desse evento foram gravadas em uma área experimental instalada na Fazenda Santana, no município de Sorriso. Portanto, agende esta data. Dia 29 de maio, sábado, 8 horas da manhã de Mato Grosso ou 9 horas de Brasília, o sexto encontro regional de sistemas produtivos. Imperdível!